Advogados protestaram em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Isso porque um advogado denunciou que foi agredido por um policial penal quando foi visitar um cliente lá no presídio. A agressão teria acontecido na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia. O advogado criminalista conta que foi até o presídio visitar clientes. No momento da revista corporal, um policial penal teria desconfiado que ele levava algum objeto no bolso. Me jogou na parede, a todo momento ele falava que ia me matar. Ele me algemou nesse momento sem oferecer nenhum tipo de resistência. O advogado diz que teve uma arma apontada para a cabeça e levou uma coronhada. O machucado no braço teria sido causado pelas algemas. Depois eu fiquei sabendo que ele já teve outros casos de agressões, inclusive contra outros colegas policiais penais. O advogado ficou detido aqui por uma hora. Ao sair, ele registrou um boletim de ocorrência. A direção do presídio diz que uma sindicância foi aberta para apurar o caso. E o agente foi afastado das funções por 60 dias. Divogados protestaram em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Uma situação grave. Foi uma violência à advocacia, não só ao advogado Gabriel. E a OAB prontamente prestou as devidas providências e correu atrás juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para que esses fatos fossem apurados e o responsável fosse penalizado e até mesmo responsabilizado pelos seus atos.